As embarcações são meio de locomoção e transporte que datam de aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Somente a partir do século XIX passamos a utilizar o hélice como propulsor de embarcações e é o meio mais utilizado até os dias atuais. Antes disso eram o remo e as velas. O hélice que propulsora uma embarcação tem uma eficiência de aproximadamente 60%. Ou seja, precisamos praticamente dobrar a potência requerida para vencer a resistência ao avanço e podemos navegar em uma determinada velocidade. Muita pesquisa ainda é necessária nesse campo. Eu sou Alessandro Barilli, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barillihotmail.com.br O propulsor é um equipamento capaz de produzir uma força de tração longitudinal e movimentar uma embarcação. O primeiro tipo de propulsor foi o remo, muito utilizado pelos egípcios, há centenas de anos antes de Cristo. O primeiro registro de uma embarcação à vela é retratado de um disco encontrado no Kuwait que data de 5.500 a 5.000 anos antes de Cristo. É difícil dizer quando foi construído o primeiro barco com roda de passe. A primeira menção vem de um autor desconhecido na pintura ao lado século XV. Durante séculos, muitos cientistas e inventores se aventuraram na tarefa de encontrar um propulsor mais eficiente. O propulsor para embarcação, que é o mais utilizado até os dias atuais, é o hélice, formado por pás com perfil hidrodinâmico, radialmente fixadas e um bolso que é acionado por uma força motriz rotativa. Também chamaram de propulsor tipo parafuso devido a sua forma e que teve sua origem em Arquimedes, que usou a teoria do parafuso para elevar a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. E dos esboços do helicóptero de Leonardo da Vinci, elevando algo mais pesado que o ar através de um parafuso helicoidal aéreo. Em 1836, o inventor inglês Francis Petit-Smith instalou em uma embarcação de 9,1 metros e 6 HP um propulsor de madeira tipo helicoidal com duas voltas. Durante sua demonstração, por azar ou por sorte, houve ruptura de uma volta da helicoidal e a embarcação dobrou de velocidade. Depois de muitos anos, chegou-se à forma conhecida atual, o pulsor tipo parafuso ou hélice que passou a substituir a roda de pás com uma série de vantagens. Mais compacto, menor complexidade de transmissão, menor risco de danos, mais eficiente, com forma das pás em fólio hidrodinâmico. Mãos e braços. As palmas da mão empurram a água para trás e, pelo princípio da ação e reação, o corpo vai para frente. Remos. O remo aplica uma pressão-força sobre a água para a ré e movimenta o barco para avante. Velas. Não sei se podemos chamar as velas bem de propulsor, mas a pressão do vento sobre as velas gera uma força contrária à resistência de avanço, oferecida pelo casco na água e move o veleiro para avante. ROTOR SAIL A incidência de vento sobre um cilindro vertical com rotação gera uma força em direção perpendicular ao vento incidente. Se o vento muda de direção de um bordo para o outro bordo, a rotação deve ser invertida. O primeiro cientista a propor a instalação de cilindros verticais rotativos numa embarcação foi Anton Fletner, em 1920. A força gerada por um cilindro em rotação é igual a 2π vezes o raio ao quadrado, vezes o w, que é a velocidade angular, vezes o ρ, que é a massa específica do A, vezes o v, que é a velocidade do A, e L é o comprimento do cilindro. RODA DE PAZ O propulsor é constituído por uma roda com placas planas, dispostas radialmente na extremidade, geralmente fixas, mas podem ser móveis para terem uma direção mais favorável para aplicar a força na direção contrária ao movimento. Pode ser posicionada a ré ou a meia-anal. As placas de baixo aplicam uma pressão-força em direção contrária ao movimento ao entrarem na água. O eixo da roda fica acima da linha d'água, transversalmente à embarcação, e é acionado por uma força motriz, pode ser uma caldeira, um motor a combustão interna, uma turbina, etc. Hélices recebem torque e rotação de uma força motriz, e a transformam em força longitudinal ou força hidrodinâmica longitudinal para movimentar uma embarcação. A pá do hélice tem seções similares à asa de um avião. Com rotação, o escoamento do fluido gera uma sustentação hidrodinâmica, lei de Bernoulli, e propulsiona a embarcação com velocidade V. Os hélices podem ser de passo fixo. As pás são fixas no bolso e com uma dada rotação, e uma dada incidência de fluxo d'água no borde-ataque gera uma força telinha. Também podem ter seu passo controlável. As pás são móveis, podendo alterar o ângulo do passo. Com uma dada rotação e incidência de fluxo d'água no borde-ataque, gera uma força telinha. Posso variar o ângulo do passo do hélice, e com isso aumentar ou reduzir a velocidade. Seleção de melhor passo para cada velocidade, melhor velocidade para ré, maior eficiência de motor hélice e casco. Na prática, quase todos os hélices têm um índice de cavitação. Em termos práticos, podemos separar, conforme a referência 3, as com menor de que 15% que são subcavitantes. A cavitação é um fenômeno físico que veremos mais adiante em detalhes. As pás dos hélices em rotação, devido a sua forma hidrodinâmica, geram um diferencial de pressão entre a face inferior e a face superior. A pressão na parte superior pode decrescer a tal ponto de formar bolhas de vapor e, com isto, reduzir a eficiência do hélice, além de aumentar a vibração e o ruído. Há várias séries de hélices com modelos ensaiados em tanques de prova. Gráficos e tabelas são fornecidos com valores hidrodinâmicos e dados geométricos. Exemplos abaixo. A série Betrust, para embarcações convencionais. A série Engão, para embarcações de alta performance, onde me fornece uma gama maior de vazão de passo pelo diâmetro. De 15% a 100% temos o que chamamos de hélices transcapitantes. De 15% a 40% é uma pequena perda de eficiência. De 40% a 100% é uma perda já significativa. Podemos utilizar a série de Newton Radar. A 100% nós dizemos que o hélice são supercavitantes. Os fólios das pás podem ter várias formas hidrodinâmicas. Se o hélice for supercavitante, quando, pelas características e projetos, a cavitação é inevitável, eu tenho alta potência, pequeno calado, alta velocidade, alta rotação. Projeta-se a seção do fólio para haver separação do fluido do bordo de ataque ao bordo de fuga. O bordo de ataque e a seção do fólio são mais afinadas. O bordo de fuga é seccionado ou interrompido. Em alta rotação, a parte superior e o bordo de fuga são preenchidos com vapor de água. Com isto, reduz a força de fricção da água com a superfície de hélice e aumenta-se a velocidade. O hélice são ineficientes em baixas velocidades. A aplicação desse tipo de hélice é para embarcação de competição e embarcações militares. Hélices do tipo Surface Piercing Quando, pelas características de projeto, a cavitação é inevitável, o hélice de superfície ou ventilado é uma alternativa. A embarcação tem alta potência, pequeno calado, alta velocidade, alta rotação do hélice. Projeta-se a seção do fólio intencionalmente para envolver a pá do hélice com ar, ao invés de vapor de água, trabalhando parcialmente imerso na água. A seção é bem afinada, bordo de fuga seccionado ou interrompido. O eixo do hélice fica logo acima da linha d'água. Requer menor potência para maior velocidade, menor problema com cavitação, menor área de paz, maior problema de fadiga devido ao entre-sai na água. É menos eficiente em manobra ré, ineficiente em baixa velocidade, a sua aplicação é para embarcações de competição e militares. Podemos ter os hélices girando em direção contrárias. Eliminam o momento criado em cascos mono-hélices, que tendem a guinar a embarcação para um bordo. Melhoram a eficiência, pois o segundo hélice consegue restaurar parte do fluxo que seria perdido no primeiro. É assim que gera maior empuxo com o mesmo motor. Também temos que os dois hélices dividem a potência, então eu consigo uma maior relação diâmetro-potência. E as desvantagens principais são o alto custo e a alta complexidade técnica de manutenção. Temos também os hélices que giram na mesma direção. Dividem a potência entre os dois hélices, melhor eficiência. Segundo hélice consegue restaurar parte do fluxo que seria perdido no primeiro. Maior razão de diâmetro-potência, mais eficiente. Maior clara de hélice, pois é possível diminuir o diâmetro, considerando menor potência por hélice, mas tem o mesmo problema. Maior complexidade e maior custo. Os hélices podem estar dentro de tubulões, também chamados de corte nozzle, ou tubulões corte, devido a Ludwig corte, 1934, que estudou bem esse tipo de propulsor. Nós temos os tubulões cortes, que podem ser fixos, aí tem um leme independente, ou temos os tubulões móveis, que eles já servem também para manobra. Nesse caso, o leme é fixo, o tubulão é um pequeno leme, e na figura é apresentado um sistema, onde tem um flap rudder, que é servo assistido pelo próprio eixo rotativo do tubulão. Há várias formas de sessões de tubulões cortes. O nozzle 19A, por exemplo, ele acelera o fluxo de água, gera uma força adicional, para ser somada a tração do hélice. Com isso, melhora o bola-pull. Reduz o vórtice nas pontas das pás, porque há uma pequena folga entre a ponta da pá e o tubulão corte, mas é menos eficiente em maiores velocidades. O tubulão nozzle número 37, ele é melhor para manobra avante e arré. Os nozels número 30A36, eles desaceleram o fluxo de água, é melhor para embarcações rápidas, reduz problemas de cavitação e reduz o ruído. Hélices com tubulão corte possuem uma série de vantagens. Melhor estabilidade direcional, não é muito afetado com variação de velocidade ou carregamento sobre o hélice, mas tem as desvantagens. Maior possibilidade de cavitação, pior em manobra ré, maior possibilidade de travar com sujeira, galhos e cordas na água. Aplicações Para o tubulão corte, que acelera o fluido, é muito indicado para empurradores e rebocadores e pesqueiros, que precisam de muita tração e não precisam de tanta velocidade. O tubulão corte, que desacelera o fluido, é uma boa alternativa para embarcações de maior velocidade, para reduzir vibrações e ruído. Aqui apresentamos uma fotografia de construção, mostrando a estrutura interna de um tubulão corte antes de recobrir a face exterior. Hélices tipo aéreo Pode ser com duto ou sem duto. Para embarcações com pouco calado, que navegam acima da linha d'água, com alta potência, pequeno calado, alta velocidade, alta rotação. Projeta-se a seção do fólio como hélice de aeronaves. Não sofrem o problema de cavitação. Podem ter uma área de hélice menor, mais eficiente. A densidade do ar é aproximadamente mil vezes menor que a densidade da água. Logo, precisam de muito mais rotação para obterem a mesma força de tração. Propulsores tipo hidrojato Aspira a água do fundo com velocidade V e descarrega o fluido para ré a alta velocidade V1 através de um bocal aplicando uma força T para ré. Conforme a terceira lei de Newton, para uma ação há uma reação em sentido contrário. Logo, a embarcação é impulsionada em direção contrária ao jato d'água. A é a grade de aspiração do fundo. B é o impelidor radial da bomba, palhetas curvas que aspiram e aumentam a pressão do fluxo d'água. C é o estator. São palhetas fixas para direcionar o fluido sem turbilionamento e aumentam a eficiência do sistema. D é um bocal de descarga do fluido com menor área que a entrada para aumentar a velocidade do jato de saída. E é o defletor do fluxo de água. Para manobra, direciona o fluxo de água para avante ou para os bordos. Quando ele está para cima, o fluxo é total para ré. F é o eixo de transmissão da força motriz rotativa. A água é aspirada no fundo da embarcação. Passa pelo rotor onde é acelerada e é descarregada pelo bocal de saída com área menor que a entrada para ganhar velocidade de saída. A força propulsora T é obtida pela alteração da quantidade de movimento entre entrada e saída. De forma simplificada, vamos mostrar aqui alguns cálculos. Quantidade de movimento. P é igual a MV. A variação de quantidade de movimento é DP, DT. Ou seja, a derivada de MV por DT que é igual a M DV, DT. Considerando que a massa é fixa. A mesma massa que entra pelo canal é a que sai. Isso nada mais é que massa vezes aceleração que é igual à força propulsora. Continuando. A força propulsora é igual a M delta V, delta T que é V1 menos V dividido pelo delta T. V1 é a velocidade de saída e V é a velocidade de entrada. ou seja, a tração ou a força propulsora é igual a massa específica multiplicado pela vazão, multiplicado pela diferença entre a velocidade V1 de saída menos a velocidade de entrada. Para aumentar a força de propulsão T Para aumentar a força de propulsão T, dar mais velocidade, eu preciso aumentar a vazão de água. Isso me implica em maior potência e maior área de aspiração. E ou aumentar o diferencial entre as velocidades de saída e entrada. Para isso eu preciso de um menor diâmetro de bocal de saída, o que me requer maior potência também. Atenção! O rotor, a potência requerida, os dimensionais do equipamento, siga as recomendações do fabricante. Ao lado, damos a simbologia utilizada pelas formulações utilizadas. Principais diferenças entre hidrojato e hélice O hélice convencional propulsor é um hélice. O princípio técnico é o princípio das pás com fólio hidrodinâmico. A força propulsora se dá devido ao diferencial de pressão entre a face inferior e superior da pás. Geralmente tem poucas pás, maior diâmetro, menor rotação. O hidrojato, por sua vez, tem um propulsor que é um impelidor. O princípio técnico é o de uma bomba. A força propulsora se dá através de palhetas do rotor com forma de coxa que empurram a água para trás. Geralmente tem muitas palhetas, tem um diâmetro menor, tem uma maior rotação. O hidrojato pode ser do tipo centrífugo, maior pressão e menor vazão. Pode ser axial com maior vazão ou misto. O mais utilizado é o axial. Temos aqui uma fotografia mostrando o hidrojato do fundo de embarcação. Geralmente é um kit que é instalado direto na parte do fundo, só fazendo acoplamento com a força motriz. Essa outra vista é uma vista de popa, que é o defletor de fluxo no extremo de saída do equipamento, que pode mandar o fluxo d'água para baixo, colocando a embarcação para ré, para um bordo ou para o outro bordo. Não tem resistência de apêndice, isso ajuda muito, confere em boa manobrabilidade, é bom para trabalhar em águas rasas, tem pouco ruído, pouca vibração, são ineficientes em baixa velocidade. Aqui nós queremos mostrar uma ideia original do engenheiro William Gobot para o hidrojato. Associou-se ao professor Ernesto Benini, da Universidade de Pádua, e mais 21 especialistas em diversas áreas, e fundaram a empresa Silêncio. Estão desenvolvendo o projeto de um propulsor hidrojato, movido a motor elétrico, acionando diretamente o impelidor debaixo d'água. Pela fotografia, nós podemos ver que a sucção é um bocal aberto, tipo turbina de avião. O impelidor é acionado por um motor elétrico, refrigerado à água, da sucção do próprio equipamento. Apresentamos aqui o propulsor tipo Watt Schneider, é um propulsor com pás verticais que gira em torno de um eixo vertical. As pás podem assumir diferentes ângulos, gerando forças em diferentes direções, para avante, para ré, para bombordo, para boreste. E assim, conferem grande manobrabilidade à embarcação. Por curiosidade, Magneto-Hydrodinamic Drive é um sistema de propulsão sem propulsor. Isto é, sem dispositivo mecânico algum. Para a propulsão, projetado pela Mitsubishi, a embarcação Yamato 1 foi testada em 1991 e chegou a 8,1 nós. Não se mostrou eficiente pela tecnologia que dispomos hoje. Está exposta no Museu de Tóquio. O princípio técnico dessa embarcação é É gerado um campo magnético B entre S e E. Faz-se fluir uma corrente J perpendicular ao campo magnético ou força B, entre os eletrodos instalados. Pela lei de Lorentz é gerado um fluxo de fluido líquido, condutor ou gás ionizado com força F, que passa pelo tubo perpendicular a BJ. Pela terceira lei de Newton, para uma ação F, vai aparecer uma reação movendo a embarcação para avante. O fluxo d'água se dá na direção de F, sem auxílio de nenhum propulsor. Esta é uma vista de um propulsor de bombordo de Boreste. Cada propulsor tem três tubos instalados com este sistema. E o propulsor? Qual propulsor a escolher? Este gráfico mostra as faixas de aplicação e a eficiência dos diversos propulsores. Por exemplo, o hélice convencional apresenta a maior eficiência, mas para baixas velocidades. O hélice aéreo e indulto só é aplicável a partir de 70 nors. O sistema de jato-propulsão tem baixa eficiência e não é aplicável para baixas velocidades. Lembrar que, embora o sistema de jato-propulsão tenha menor eficiência, este sistema elimina do casco muitos apêndices, como eixo, pé de galinha, lemes, e que costuma aumentar a resistência ao avanço em até 20% do valor de casco nu. Este outro gráfico também apresenta uma forma de escolher o melhor propulsor, tipo hélice. Nas ordenadas temos as eficiências e nas abscissas o valor de bp, representado pela fórmula bp igual a n raiz de dhp dividido pela velocidade do avanço a 2,5, onde a velocidade do avanço é igual a vs, 1 menos w. N é a rotação do hélice em RPM. DHP é a potência fornecida pelo motor em HP. Eta-t é a eficiência de transmissão. DHP é igual a DHP vezes a eficiência de transmissão, que é a potência entregue ao hélice em HP. Vs é a velocidade da embarcação em nós. E o w é o coeficiente de esteira. Com o valor de bp, encontramos o tipo de hélice com maior eficiência. O gráfico acima representa a eficiência de diversos propulsores isoladamente, sem considerar outros aspectos gerais do projeto, como manobrabilidade, operação, manutenção, etc. Deixo aqui uma bibliografia para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Há muita literatura na internet, muitos livros didáticos sobre esse assunto. Esse trabalho tem a única intenção de apresentar a ciência que está por trás do projeto de embarcações e procedimentos de cálculo para engenheiros navais, formandos de engenharia naval e autodidatas, sem nenhuma pretensão acadêmica. Se gostaram, inscrevam-se no canal da Engenharia Naval e indiquem a seus amigos. Obrigado! E aí E aí E aí